Olá, olha eu, Fernanda Quatroca, aqui novamente no canal Fê Gourmet, para ensinar uma receita sensacional. Espaguete acompanhado de um molho diferente e saborosíssimo, que aprendi a preparar em um dos melhores restaurantes italianos de São Paulo. Vou contar pra você todos os segredinhos. Vem comigo! Você vai precisar de espaguete, azeitona chilena, tomate cereja, queijo parmesão ralado, cogumelo paris fresco, manjericão fresco e alho. Lembrando que todos os ingredientes com as quantidades você encontra aqui logo abaixo do vídeo. Agora vamos cozinhar a nossa massa. Peguei uma panela, coloquei água e sal e deixei levantar fervura. Agora vou colocar o espaguete, deixar cozinhar até o ponto al dente, ou seja, uma massa cozida, mas ao mesmo tempo firme. Isso vai deixar o seu prato muito mais gostoso. E agora vou preparar os ingredientes para o molho enquanto a nossa massa cozinha. Vou lavar e fatiar o cogumelo, lavar o manjericão, picar o alho e azeitona chilena e fatiar o tomate cereja. Em uma frigideira, coloque um fiozinho de azeite. Coloque o alho e deixe fritar até ficar bem douradinho. Em seguida, você vai colocar o champignon, deixar refogar por aproximadamente 5 minutos. Depois o tomate e por último a azeitona e o manjericão. Coloque o alho e deixe fritar até o alho e deixe fritar até o alho. Vou temperar com uma pitadinha de sal o nosso molho. Ah, lembrando, uma boa dica, você não precisa colocar óleo na água do cozimento da massa. Isso vai fazer com que sua massa fique escorregadia e não vai absorver o molho. Então só água e sal. Aqui já está super temperado, está muito cheiroso. Agora eu vou escorrer a nossa massa e colocar aqui no molho. Agora é só envolver o nosso molho com a massa. Vai ficar uma delícia. Então veja a hora de poder almoçar. Vamos colocar no prato? Agora é só arrumar aqui no centro do prato uma porção de massa. Colocar um pouquinho do nosso molho. Pegar um pouquinho de tomate, de azeitona. Um toquezinho especial e um pouquinho de queijo ralado. Hum, está super cheiroso. Pronto! Mais um prato produzido aqui no Fê Gourmet. Faça o seu nesse próximo domingo. Inscreva-se no meu canal e compartilhe essa receita. Um super beijo e até a próxima!